salve salve galera hoje nós vamos para a segunda aula de inkscape é lembrando que a gente já postou a primeira aí de funcionalidades né o que faz aonde baixar esse software falando que ele é totalmente livre e que ele tem aí disponível para várias plataformas windows linux mac hoje a gente vai fazer uma aula rápida só dando uma geral da interface e mostrando algumas coisinhas é que geralmente são funções mais comum tá então esse aqui é um ambiente você pode configurar ele da maneira que achar melhor né a gente já mostrou aí na primeira aula essas mudanças aqui pelo menos exibir onde as barras mudam de posição é se você tiver um monitor um pouco menor quiser dar um f11 aí para ganhar um pouco mais de espaço na tela você pode também mas a gente vai começar pelas funções básicas então a gente tem a primeira ferramenta aqui que é o seletor ou no coreo a seleção que é responsável por fazer aí seleção e movimentação de objetos lá então a gente vai para a parte do retângulo lembra uma ferramenta onde a gente pode criar alguma coisa para fazer a movimentação então sempre lembrando que os menus eles estão quase todos relacionados com f1 f2 então eu tenho aqui o f4 é onde eu vou criar aí a minha o meu retângulo certo vocês perceberem aí ele só vai mostrar a um pontilhado porque aqui embaixo a gente pode ir fazendo aí as mudanças de cor certo então seleção seleciona aí movimento o nosso objeto uma vez que a gente seleciona a gente tem aí a possibilidade de fazer a mudança de dimensão se a gente usar uma uma das extremidades aí o vértice com o control pressionado então ele faz aí um redimensionamento proporcional quem se a gente usar o shift e o control ele é proporcional partindo do meio do objeto ok se a gente usar aí o meio ele faz a mesma coisa com o shift e o control pressionado só que cresce só para um lado então seleção e cores se você quiser mudar a cor da linha desse objeto é só você usar o botão direito aplicar contorno então seleção retângulo criei o retângulo clique em cima da cor ela muda botão direito aplicar contorno ela muda a ferramenta que está selecionada no momento é exemplo do coro e de outras ferramentas ferramentas vetoriais aí de criação vetorial ele cria essa barra onde a gente pode utilizar para fazer ajuste mais ajustes mais finos de configuração tá então a gente pode vir aqui aí e mudar a curvatura fazer um retângulo com cantos arredondados ou às vezes até uma elipse tá partindo dele mas se vocês notarem assim ela muda esta configuração aqui ó vou puxar de novo tá vendo lá em cima ela muda aqui então quer dizer que eu posso fazer ela por aqui ou lá direto usando o mouse puxando lá a ferramenta ok então nós temos a seleção seleção que faz seleção e dimensionamento nós temos a ferramenta retângulo que é um retângulo normal ou com cantos arredondados que a gente pode trabalhar o arredondamento dos cantos sempre usando o mouse ou usando as configurações da definição da ferramenta que a gente tem aqui tá se eu clicar nessa nessa nesse botãozinho aqui pronto ele volta a ser um retângulo perfeito sem cantos arredondados basta eu puxar novamente e eu consigo fazer aí esse arredondamento ok uma outra ferramenta que a gente tem é a ferramenta elipse então se você selecionar a ferramenta clicar e arrastar ele cria a elipse né se você clicar e arrastar segurando o ctrl ele vai fazer um círculo perfeito se você clicar e arrastar pelo centro né clicar e arrastar usando o shift e o ctrl junto ele vai partir do centro tá de vez em quando ele dá uma escapadinha é pelo jeito que eu puxo o mouse aqui ok mas ele faz aí sempre pelo centro beleza então seleção retângulo retângulo arredondado elipse círculo perfeito cores e borda essa ferramenta é uma ferramenta que vocês já podem conhecer lá do core ou lado fireworks que cria objetos que podem ser controlados aí ou uma estrela ou um polígono e aí o número de lados a gente pode ir criando tá usando as as barras aqui então posso ter uma estrela e posso ter polígonos certo para fechar então nós temos a ferramenta mais comum aí que a ferramenta de texto não é o f8 clica e e inscreve tá seleção normal como se fosse um editor de texto as fontes aqui de acordo com que vocês tiverem também instalados em sua máquina vou usar a fonte que eu estou usando para as edições aí das videoaulas e é o exemplo do core ou né se você clicar e arrastar ele aumenta o tamanho da fonte se você editar selecionar e selecionar você também aumenta ou diminui o tamanho da fonte tá você tem como fazer aquelas mudanças que o core ou também faz o texto vertical e texto horizontal algumas vão dar as opções aqui de negrito itálico que aqui nessa fonte em específico ela não tem mas a gente pode buscar outras aí e e encontrando aí o que vocês quiserem de configuração certo então além das ferramentas básicas onde seleção retângulo elipse os polígonos seja ele com uma quantidade de lados específica ou em formato de estrela e o texto a gente tem essa ferramenta que é o editor de nó né ou um sub seleção lá do core se a gente clicar nele a gente consegue aí fazer alguns objetos um pouco mais estilizados então é só a gente movimentando aí e estilizando sem falar que a gente pode também tá criando na é nós dentro de cada objeto desse então você seleciona e aí você tem aqui as opções de nó né quantos nós vocês querem criar ou como que você vai fazer com que esses nós apareça então você tem aí essa opção criar um nó então eu posso ir alterando aí usando essas essas ferramentas uma próxima aula a gente vai mostrar como quebrar isso daqui aqui para que eu possa inserir esses nós ou excluir esses nós para poder criar novas novas imagens fazer contornos fazer desenhos aí mais estilizado então essa daí são as ferramentas mais básicas que todos os softwares de edição vetorial tem seleção sub seleção né o editor de nós retângulo elipse polígono e editor de texto beleza próxima aula a gente vem com mais informações aí até a próxima fiquem com Deus tchau